Gente, hoje eu tô aqui no jogo do bloco de cores, porém com matemática, exatamente. Como vocês podem ver, aqui nós temos os blocos de cores que a gente tem que ir pra uma cor, como aqueles outros jogos que já existem no Roblox. Só que, por exemplo, quando for de mais, a gente tem que ir no número maior. Por exemplo, aqui ó, de mais verde. Então eu tenho que ir no 9 pra eu ganhar 9 pontos. Tá vendo que todo mundo só tem 1 ponto? E quem fizer mais pontos ganha. É adição ainda, então eu vou ir no 9, que é o maior número. E se for subtração, no caso de diminuir, a gente tem que ir no bloco com o menor número. Por exemplo, agora é verde e subtração. Então eu vou ir no 1 pra eu perder só 1 ponto, né? Que eu não quero perder os meus pontos, gente. É basicamente isso. Então o laranja mais perto que tem aqui é esse aqui, então eu vou ficar aqui. E vamos lá, gente. Já deixa o seu like no vídeo. Eita, adição, adição. Ai, eu quero ir lá no 7. Aqui, 7, 7, 7. Ok. Eu tô empatada com uma menininha aqui. Não, agora eu tô ganhando. Adição. Ai, tem um 9, mas ele tá muito longe. Não ia dar tempo. Ele tem que cuidar tudo isso. Ai, meu Deus. Adição. Aqui é um 6. É um 6. Ai, ele é um 6 também? É um 6. Ok. Vamos lá. Quem será que vai ganhar? Eu acho que eu tô ganhando, hein? Agora é a multiplicação. Eu acho que 42 vezes 9 vai dar bastante. Então eu vou ficar aqui. Eita. Gente, eu tô com bastante ponto. Adição. Vamos 6. Ai, gente. Ok. Eu tô ganhando ainda. Eu tô ganhando por enquanto. Adição. Eu vou ficar aqui no 7 mesmo, que é o maior número que tem perto de mim. Ok, ok. 391. Adição 7. Vou no 7. Cadê os 9? Eu quero achar os 9. Os 9 que é bom. Ai, eu vou no 8. Eu jurei que era um 9, mas é um 6. Tem que cuidar pra não se confundir. Menos. Ok. Eu vou aqui no 4. Porque eu não quero perder muito, não. Perdi 4 pontos só. Mais, mais, mais. Aqui um 9. Um 9. Boa. Deu boa aqui. Acho que essa é a última partida. Será que é? Ah, não. Tem mais uma ainda. Eu vou no 8. Gente, será que eu vou ganhar? Ah, eu acho que eu vou ganhar, hein? Será que vai ser assim de primeira? Aê! Venci, gente. Olha lá a minha boneca dançando. Então, vamos lá pra próxima partida, que essa aqui era só treino, né? Bora lá. Divisão. Tá, eu vou no 7. Gente, eu sou péssima em matemática. Mas vamos lá, eu vou ficar no 7. Eu fiquei com 0. Eu não tenho nem o que diminuir. Ai, mas pera, eu tenho que ir no bloco. Nossa, quase, gente. Quase. Adição, eu preciso de pontos. Gente do céu, metade do povo já caiu. Tá só eu e o jacaré. Só eu e o jacaré. Adição, adição, adição. Tá, vou no 3. Ai, não, não vou me rescapular ali, não. Ok. Aí, 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 subtração. Menos 1, menos 1, claro. Não quero perder meus pontos. Gente, agora. Aqui, perdi 1. Ok, adição. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ah, cheguei também. Nossa, ele tá com menos 1, gente. Ok, 9. Adição. Aqui, ah, é um 6 também? Ah, é um 6. Não, aqui é um 9. Ok, ok. Deu boa, deu boa. 6, 6. Ok, vou no 6 mesmo. Ah, ele achou um 8. Meu Deus, galera. Será que eu vou conseguir ganhar de novo? Eu vou dividir por 0, porque eu acho que eu vou ficar igual, né? É, ok. Eu acho que vai ficar igual. Ok. Multiplicação. Multiplicar por 8. 8, 8, 8, 8. Vai ficar... Nossa, gente, ok. Adição. Ah, eu vou ficar no 7. Nossa, eu tenho muito 7. Tá, o 7. Eu tô com 200. Multiplicação. Aqui tem um 5, gente. Eu vou ficar aqui. Ah, eu tô quase caindo. Ai, galera, vamos lá. Nossa, eu tô com 1.000. Aqui é um 0. Nossa, eu vou perder nada. Gente, última partida. Multiplicação. Vai no 8. 8, 8 e... Gente, nossa, 11.000. Nossa, eu não quero dividir. Eu vou dividir por 4. Ai, gente, eu vou perder muito. Ok. O quê? Ele ganhou. Eu deveria ter dividido por um número menor, mas não tinha nenhum perto. Ai, gente, essa foi triste. Não, ele ganhou, assim, numa sorte, porque eu tava com bastante ponto. Ai, gente, só porque não tinha bloco perto. Vamos lá pra próxima. Adição 8. Aqui tem um 8. Gente, não, sério. Aquela ali foi triste. Triste. Adição. Ai, ai, ai. Aqui só tem um 5. Não tem nenhum 9. Ali tem um 7. Ok, tá todo mundo meio empatado. Aqui tem um 9, ó. 14 multiplicado por 9. Vai dar bastante. Nossa, ok. Mas deu bastante pra todo mundo. Ai, 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 ai. Não vai dar tempo. Vou ter que ficar no 8. Gente, se eu fosse lá, ia dar ruim. Mais, mais, mais. Aqui no 8. Vocês são bons em matemática? Comenta aí se vocês são bons em matemática. Eu sou assim, né? Mais ou menos. Ai, ai, ai. Eu vou aqui no 5 mesmo. Não dá tempo de pensar. Gente, multiplicar, multiplicar. 8. Aqui tem um 8. Ok, veio todo mundo pro mesmo bloco. Gente, ok. Mais... Aqui tem um 9. Quem é que tá ganhando? O Gabriel e outra menininha. Essa aqui, ó. Da camisa de pizza. Tá vezes... Aqui tem um 9. Eu vou no 9. Que eu me garanto no 9. Ai, ai, ai. Ok. Eu vou no 5. Ai, tinha um 8 ali. Ok, vai no 5 mesmo. Gente, nossa, o tanto de ponta. Eu não tô conseguindo ver nem quem que tá ganhando o quê aqui, gente. Eu vou na sorte. Tá acabando as partidas. Divisão. Menor número. O menor número. O menor número. Pulei. 2. Ok. Nossa, eu perdi muito. Eu perdi muito, galera. Gente, mas é impossível fazer conta nesse tempo. Quem que tá ganhando? Nossa, ela aqui tá ganhando. Gente, eu acho que ela vai ganhar, hein. Aqui. No 0. No 0. Ok. Gente. Ah, ela ganhou. Parabéns. Vamos lá pra próxima partida. Vamos lá. Adição. Ah, meu Deus. Não tem. Só tem 0. Ah, ali tinha um 8. Ai, que ódio. Ok. A adição também... Ali tem um 6. Aqui tem um 6. Fui, fui, fui. Nossa. Ok. Ah, mais de novo. Nossa, só tem número ruim aqui perto, gente. Eu vou no 1 mesmo. É o que temos pra hoje. Vezes eu vou no 9. 11 vezes 9. Gente. E agora? Eu não tô ganhando ainda. Ah, gente. A menininha é boa, hein. Não, mas agora quem tá ganhando é o Gabriel. O jacaré. Gente, eu vou aqui nesse 8 mesmo. Será que agora eu vou passar? Não. Ainda não. Adição. Gente, eu sinto que eu tô na multiplicação, que eu tô pensando errado. Porque eu, na verdade, eu tenho certeza. Mas tá tudo sob controle. Menos... Menos 1. 1, claro. Não quero perder meus pontos. Gente, o Gabriel... O Gabriel tem que cair, entendeu? O Gabriel tem que cair. Cadê ele? Sai daqui, Gabriel. Sai daqui, Gabriel. Gente, ele foi no 6 e tinha um 7 aqui do lado. Ai, mais 5 partidas. Tá, eu vou fazer vezes um número pequeno pra ver o que vai dar, gente. Eu sinto que vai dar mais certo. Tá, eu vou dividir por 0, claro. Porque o número dividido por 0, ele continua o mesmo. Então, vamos lá. Vou vir aqui no 9. Ok, todo mundo vindo. Eita, vai cair. Não caiu ainda. Ai, será que dá tempo? Cheguei no 7. Cheguei no 7. Eita, eita, eita. 8, 8. Eu tô com 23 mil. Olha. Nossa, mas o Gabriel tá com 110 mil. Como assim, Gabriel? O que é isso? É o gênio da matemática? Será que eu já tenho vitórias? Ah, não tenho vitórias. Eu só tenho 3 vitórias. Não dá pra eu comprar nada. Eu tô pobre. Mas vamos lá pro próximo. Adição. Aqui temos um 9. Agora eu vou ganhar nessa partida, gente. Como assim? Ganhei a primeira e não vou ganhar as outras. Não, essa história está errada. Aqui 9. 9, 9, 9, 9, 9. Ok, tô empatada com alguém que eu não vi ali. Quem é? Eu vou ficar aqui no 8. Ah, tem 3 pessoas com 19. Então Z, tá todo mundo empatado também. Vezes 8 eu vou fazer. Eu acho que vai empatar também, né? Porque tá todo mundo indo no mesmo bloco. Ah, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ali tem outro 9. Vai continuar a mesma coisa, gente. Tá bem empatado aqui. Adição. Eu vou aqui nesse 9. Eita, eita, será que vai continuar igual ou não? Eu não sei, hein? Vou aqui nesse 6, gente. Aqui, ó. Cheguei. Tá, eu tô empatada com ela. Gente, não. Tem que desempatar isso aqui, hein? Nossa, tá muito parecido. Tá divisão. Ai, meu Deus. Eu vou no 4 mesmo. Vai ter que ser isso. Ok, vai ficar todo mundo igual mesmo? Vai. Aqui, 0. Mas quem tá ganhando é o Gabriel de novo. Palhaçada. Gente, o Gabriel é muito bom em matemática. Temos que expulsar ele do jogo. Ai, meu Deus. Um número pequeno. Não tem um número pequeno, juro. Ai, não. Perdeu meus pontos. Aqui, 7. Ai, tinha um 8 ali perto. Não. Um mais. Eu vou aqui. Ah, aqui tem um 9. Aqui tem um 9. Tá, o Gabriel tá ganhando. Mas, é. O Gabriel ganhou de novo, gente. Votação para expulsar o Gabriel do 7. Vou remover ele como amigo. Gente, pra quem não sabe, o Gabriel é meu amigo, então, né? Gabriel, eu vou te empurrar aqui, entendeu? Seu jacaré. Jacaré fedido. Hashtag jacaré fedido. Um salve aqui pra todo mundo que tá jogando comigo. Vamos lá pra mais uma. Eita, que já começamos com multiplicação. E olha que o Gabriel já tá em cima do 9, não? Tá menos 2. Eu vou aqui, ok. Jamais sou cheiroso. Aham, tô sentindo o fedor de pum daqui, ó. Menos. Ai, que 0, 0, 0, 0. Não vou perder nada. Ai, meu Deus. Tá todo mundo muito igual. Tá, eu tô ok. Eu tô ok. Aqui tem um 4. Errado. O Gabriel ficou no 0. Ele não quis adicionar nada. Ai, meu Deus. Eu vou no 8. Eu vou no 8. Eu vou no 8. Eu fui no 8. Tô com 18. Adição. Aqui. Aqui. 8, 8, 8, 8. Tá, você tem 8. Acho que nem tem 9. Não, não tem 9 nessa partida. Divisão. Eu nunca sei pra onde que eu vou na divisão. Eu vou dividir por 2, gente. Vai ser isso. Ai, meu Deus. Será que foi uma boa ideia? Eu não sei. Mas... Eu vou ficar aqui, gente. Tá, tá todo mundo ainda meio empatado. Ai, eu vou aqui nesse 6, gente. Ai, não, 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 não. Ah, ele foi no 7. Não. Eu tô numa competição interna já com o Gabriel, gente. Aqui, 8. 8. Ai, mas ele achou um 9. Como é que pode? Ok. Aqui tem um 6, tem um 7. Vou no 7. Vou no 7. Ele foi no 9 de novo. Mas eu tô ganhando, eu acho. Não sei. Calma, peraí. Deixa eu ver. Não, tem... É o Pandinha que tá ganhando. Ah, não. Eu tô empatada com o Pandinha. Ok. Divisão, divisão. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Ai, o Gabriel vai se dar bem. Ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem. Ele se deu muito bem. Ah, não. Gente, onde é que tem laranja? Meu Deus, só tem um laranja. Aqui. Pulei. Pulei. Nossa, não deu tempo, não. E agora tá só eu versus o Gabriel com 1.001 pontos, né? Que legal. Ah, gente. E ganhou de novo. Não, vamos mais uma partida que agora vai. Bora lá que agora vai, hein, gente. Agora vai. Ai, eu quero ir no 1. Eu quero ir no 1. É onde o Gabriel for, aquelas. Porque aqui a gente fica devendo, né? Tipo, ficar menos. Então, a gente tem que ir no menor valor possível aqui pra não ficar tanto. Mais, 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 mais. Aqui tem um 9. Aqui tem um 9. Acho que tá empatado, hein? Minha briga aqui é com o Gabriel. Eu quero ganhar dele. Não, ele vai aonde? Ele vai no 2. Nossa, dava tempo. Não. Ok, vezes 8. Vezes 8. Tá, eu vou ficar no 8, que eu acho que é mais de boa. Ok. Tô ganhando. Não sei, gente. Vou aqui no 8 mesmo. Ah, ele tá com 24. Ele tá na frente ainda. Ele tá na frente. Nossa, só tem um amarelo aqui, gente. Não, vai cair. A menininha vai cair. Não. Tá, divisão. Divisão. Eu vou div... Ah, por 0, por 0. Aqui, 0, 0, 0. Ele tá com 200, gente. Eu preciso aumentar isso aqui. Eu preciso aumentar isso daqui. 6. Ai, dava tempo de ir no 9, eu acho. Mas eu não quis arriscar. Aqui tem um 0. Gente, meu Deus. A Sofia, ela tá devendo 370 aqui. Aqui tem 1. Eu não sei se ele vai achar um 0. Ele achou um 0. Ok, eu perdi 1 ainda. Gente, é impossível ganhar do Gabriel, hein? Meu Deus do céu. Ai, eu vou ficar aqui no 8 mesmo. Ok, eu só queria que tivesse 1 vezes. Mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Aqui eu vou ficar no 8. Ok. Mais verde, mais verde, mais verde. Gente, aqui o 6 é o maior que tem, eu acho. Gente, se tivesse 1 vezes aqui... É, ele já ganhou. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Não tem como ganhar do Gabriel. Gabriel foi eleito o jacaré mais fedido e inteligente do Roblox, gente. É isso. Comentam o emoji jacaré e se tiver o emojis verdes. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar só aí, que se inscrever aqui no meu canal. Use o meu start code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. E me siga no meu Instagram, arroba na testa da banda oficial. Um beijo pra quem jogou aqui comigo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.